Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês o que me fez parar de ter medo de operar, o que me fez parar de ter medo do trade. Hoje eu recebo muitas pessoas aí que tem medo de operar, tem gente que é até boa, tem um operacional bacana, mas não tem confiança. Tem pessoas que entendem, estudam pra caramba, mas na hora de apertar o botão não tem confiança e acaba fazendo algumas cagadas. E hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco aí das dinâmicas que eu utilizo pra não ter medo de operar, beleza? Mas antes é o seguinte, tem que deixar um like, tem que se inscrever no canal, eu vou parar de fazer vídeo sem você não se inscrever na merda desse canal aqui. Então se inscreve no canal, tô chegando a quase 400 mil. Ajuda, pô, cês vem aqui, cês assiste, cês pô, aí não se inscreve? Se inscreve no canal aí, comenta, deixa o like, compartilha o vídeo, beleza? E aproveita aí tudo que eu tô te passando. Bom, seguinte, quando eu comecei a operar, quando eu comecei no mercado, eu encontrei os mesmos problemas que vocês têm hoje. Medo de operar. Quanto que vai surgir esse medo de operar? Você pode colocar 100 dólares na corretora, 100 dólares na corretora. Se aqueles 100 dólares pesa pra você e você tá numa operação ali que você vai perder 30 dólares, 30% da sua conta, e você vai ter uma dificuldade de colocar aquele dinheiro de novo na corretora, possivelmente você vai pintar algum medo, vai pesar pra você. Se você é um cara que toda hora tem 100 dólares pra colocar, e não sei o quê, e pede, coloca, pede, coloca, pede, coloca. Possivelmente você é um cara que opera sem medo, opera de qualquer jeito, opera desorganizado, porque se você operar direito, você não precisa ficar colocando toda hora. Olha, coloca só pra somar, né? Não precisa ficar colocando pra repor, né? Só coloca pra crescer carteira. É, e um dos grandes problemas é assim, o primeiro ponto é você tá operando com o dinheiro que você tem medo de operar ele, tá? Colocou o dinheiro na corretora, você tem que entender o seguinte, a primeira coisa é você tá tranquilo com a sua estratégia, confiar na sua estratégia, confiar em você, e confiar na forma como você ali aperta o botão. Pra isso, cara, você tem que ter um gerenciamento de risco ali bem aprimorado. Tem muita gente que me pergunta, pô Marcelo, quando você coloca lá 100 de lote, no Shao SD, você não tem medo? Cara, 100 de lote no Shao SD vai me dar um stop muitas vezes ali de 200 mil, 300 mil reais. Eu tô bem acostumado com o stop, aliás, eu tô bem acostumado com esse stop. Já tomei muito stop, perdi uns 200 mil, 300 mil, já tomei stop de mais de um milhão. Se eu for somar todos os meus stops, hoje, meu irmão, eu diria que eu paguei mais de 6 milhões de reais pra poder aprender essa p***. Então, o cara fala, ah, quanto custou sua faculdade? Eu nunca fiz faculdade normal, mas minha faculdade ia ter custado mais de 6 milhões de reais, que é o que eu já gastei no jogo, entendeu? Porque o stop tá lá, você tomou, não volta mais. O que você pode fazer é ser mais lucrativo do que o stop. Mas o stop sempre vai existir e todo trade vai tomar um stop. Então, todo stop meu é bem alto. E não dá pra negar que quando eu coloco uma operação, você pode ter lá uns milhões que for, que quando você coloca uma operação lá que você vai tomar um stop, sei lá, de 400 mil reais, e por mais que você possa ganhar um milhão e meio, dois milhão de reais num trade, não dá pra negar que vai vir o frio na barriga, entende? O frio na barriga vai vir, ele é normal, você vai ficar ali um pouquinho na pressão. Isso eu falando já, operando um pouco mais alto, né? Você vai ficar na pressão, só que automaticamente tem que fechar o olho ali e confiar na estratégia. Quando eu tô nervoso, eu tô operando mais pesado ali, fico um pouco nervoso, pô, entrei num ponto e tô vendo o mercado voltar contra. Aí eu tô olhando ali, pô, 90 mil, 100 mil, 110 mil negativo. Automaticamente eu tenho que trabalhar a minha mente pra quê? Pô, eu acredito na minha estratégia. E se for stop mesmo, o mercado vai me mostrar que é um stop. Eu só saio quando o mercado realmente me tira, entende? Então, isso me ajudou a trabalhar essa questão. Porque é o momento que eu coloco a minha cabeça, pô, é que a minha estratégia tá bem desenhada, né? E eu confio nela e acabou. Se tiver stop, é stop mesmo, eu vou pra próxima. Isso te ajuda já a entrar no trade. Uma grande dica que eu dou pra todo mundo no comecinho é assim. Opera mais leve, né? Opera mais leve. Cara, eu diria que se você arriscar de 0,5% a 1% na operação ali, você não vai ter medo de perder. Você não vai ter medo de perder o dinheiro ali. Imagina, você tem lá 1.000 dólares, 2.000 dólares. Se você colocar ali 1% de risco, cara, a gente já falou de 10 dólares de risco, entendeu? Ah, Marcelo, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Então, você tem que ir pro risco maior. Se você tem que ir pro risco maior, você tem que estar com o seu psicológico muito bem desenhado. Não adianta você executar uma ordem, tá com o lote alto, aí você vê o mercado votando um pouquinho contra você e você simplesmente valhar e zerar no dedo. Entende? Vai chegar um momento, e eu torço pra isso, né? Tem muitos meus seguidores já estão nesse livro, porque eu vejo vocês me repostando no Instagram. Vai chegar um momento que aconteceu comigo, que é o seguinte, 1%, 2% de risco já é uma fortuna. Vai chegar uma hora que você vai riscar 1% ali e tá riscando 100.000, velho. Vai chegar uma hora que você tá riscando ali 2%, 1.5% e você tá riscando 200 contos. Como que faz pra trabalhar com isso? A mesma coisa. É só a questão do dinheiro. Entende? Então, se você tá ali riscando 1% e o seu 1% é 200.000, Você tem que olhar pro gráfico, tá consciente que as suas marcações estão boas, consciente que você é um cara que sabe seguir a estratégia. O que é seguir a estratégia? Cara, antes de apertar o botão, você tem que ter resposta pra tudo. Resposta pra tudo. E se você tem resposta pra tudo antes de apertar o botão, por que que depois de apertar o botão você muda tudo? Por que que depois que aperta o botão você mexe no take? Por que que depois de apertar o botão você mexe no stop? Entendeu? Por que que depois de apertar o botão você desce pro 0x0 numa hora que não é pra descer pro 0x0? A sua estratégia tá lá. Ela tá bem desenhada. E basta você seguir. Se você não consegue seguir com o lote que você definiu antes de apertar o botão, você tem que baixar o lote. O seu problema é o lote. Pra você aprender a seguir muito bem a estratégia, isso eu fiz lá atrás, você pode ter a grana que for. Opere sempre com o lote que te permite dormir. Imagina você abrir uma operação ali, sei lá, a aldeia de tapei, ou o xau fd também que de vez em quando pinta, né? É a noite, dólar e ienes, sei lá. Pinta uma operação ali 9 horas da noite, 9 e meia da noite. Essa operação que você abriu. Se você deixar tudo ali e falar, cara, eu vou colocar um training stop ali agora e vou dormir. Você consegue dormir de boa? Se você consegue dormir de boa, se você consegue sair da frente da tela de boa, é sinal que você tá com a mão tranquila e é um lote que te deixa tranquilo. Eu costumo até brincar que é assim. Às vezes é melhor o cara só pensar mesmo, armar o trade dele, executar a ordem e sair fora, do que ficar acompanhando. Porque muitas vezes você fica acompanhando, aí você se... O gráfico do fora, a gente opera gráfico M15, Entendeu? Então imagina, cada 15 minutos aquela vela festa. Não precisa ficar ali ali, entendeu? O tempo todo. Você vai gastar alguns minutos ali analisando o mercado, fazendo o seu estudo. E depois que executar a sua ordem, vai embora. Deixa rolar. Se você não tem tranquilidade ali pra dormir ou pra sair fora da tela, se você apertou o trade e tem que ficar ali colado na tela, é porque possivelmente você tá operando assim onde você pode. Você tá operando um pouquinho mais pesado e isso vai te deixar mais nervoso. Então o primeiro é por etapa. Você tem que confiar na estratégia. Tem uma estratégia bem desenhada. Toda semana é isso que eu faço. E eu sei te responder o que eu faço toda semana. E você também tem que me responder o que você faz toda semana. Toda semana tem que ser igual, o seu ritmo e rotina. Então o primeiro é tá apurado com isso. Onde você entra, onde você sai, que hora que você parar de operar, quantos trades você faz por dia, quantas operações você faz por semana. Tudo isso sempre dentro do gerenciamento de risco. Se você coloca um lote mais alto, automaticamente você tá num risco maior e se isso te deixa nervoso, tem que diminuir. Ter confiança na estratégia, como eu tenho na mim e tal já há um bom tempo, eu desenvolvi e criei a minha estratégia, isso literalmente ajuda bastante. Mas a princípio, um dos pontos mais importantes nessa questão de ter medo de operar ou não, é o lote. Ao longo do tempo, eu fui perdendo um pouco desse medo do lote. Eu também como vocês, lá atrás eu operava com 0,5, comecei a operar 0,10, daqui a pouco tamo operando 1, daqui a pouco tava operando 10, até chegar ali no 100 de lote. Eu já cheguei a abrir ordem no Shower USD até 200 de lote. 200 de lote realmente é uma mão bem alta no Shower USD. É diferente a contagem de lote pro Mini aqui no Brasil, entendeu? 200 lote aqui no Shower USD é realmente uma parada muito grande comparada ao Mini, por exemplo. Mas chega uma hora, cara, que por exemplo, você coloca uma operação ali, você olha pro trem, cara, meu stop tá num apema. Se eu tomar um stop ali, é um apartamento, velho. Só que, por outro lado, você tem que olhar e falar, ok, é um apartamento, mas esse é o padrão do trade que eu faço hoje. Por quê? Você tem que olhar o valor que você tá operando. Então, perto daquele valor que você tá operando, isso não significa nada pra você, não te prejudicar, não tem por que você ficar apavorado. Aliás, você tem que aprender a trabalhar com aquela margem, senão você não vai conseguir rentabilizar em cima do montante que você tem, se você tiver medo. Imagine eu operando ali 30 milha, e aí eu tenho medo de colocar 1% de risco na operação, porque eu sei que 1% do risco da operação de 30 milha vai dar ali 300 mil dólares. Automaticamente, se eu tiver esse medo, eu vou atrapalhar a performance que eu tenho que fazer em cima das 30 milha lá, entendeu? Vai atrapalhar a minha performance. Como é que eu vou rentabilizar ali a porcentagem que eu quero se eu tenho medo de colocar o risco? E no mercado você ganha aquilo que você arrisca. E a matemática é simples, bem no comecinho. Só arrisca aquilo que você pode. Só opere aquilo que te deixa confortável. Primeiro, aprenda a estratégia, entendeu? Aplica a estratégia. E pra aplicar a estratégia, opera abaixo, sem pensar no dinheiro no começo. Fala 0,01, 0,02, faz o traçado, faz o take, espera o subciclo com paciência, respeita o stop com paciência, tenha o prazer de ver o gráfico andando, porque vocês fazem ao contrário hoje. Vocês não têm o prazer de ver o gráfico andando. Vocês não têm o prazer de ver a técnica funcionando. A ansiedade de vocês, muitas vezes, não permite que vocês tenham o prazer de ver a técnica funcionando. E isso atrapalha. Teve uma época da minha vida que eu operava muito insano também, exposição ali de 10, 15, 20, 30%. Tem uma aí que eu operava assim, lá atrás, bem lá atrás. E eu cheguei a entender que nessa época, eu não tinha o prazer de ver a técnica rolando, entendeu? Eu não tinha o prazer de ver a minha técnica sendo desenvolvida, sendo apurada. Aí foi quando a gente tem que diminuir a mão, desenhar a técnica, fazer tudo certinho, porque você... Porque a parte técnica não pode estar ali, o seu emocional não pode atrapalhar a sua execução técnica. Seu emocional tem que estar muito bem apurado ali, muito bem definido, muito bem controlado, pra você conseguir vencer a técnica perfeitamente. Imagina a seguinte situação, final da Copa, o cara vai bater o pênalti, ele tá nervoso, tá nervosão, o que vai acontecer? Ele vai errar o pênalti. No mercado é uma coisa, você vai fazer um trade, você tá nervoso, você vai zerar no dedo, você vai sair da operação de bobeira, você vai pegar aquele lucrinho pequeno, porque acha que o mercado vai voltar contra. Enfim, tem que trabalhar isso aí, tá bom? Trabalha isso, basicamente, estratégia muito bem desenhada, aprende todos os fundamentos da estratégia, começa pelo macro, faz marcação de M15, aprende o take, aprende o stop, aprende a questão do sub-siclo, aprende como é o serve, aprende como se deve levar a semana, são fundamentos que você deve ir desenvolvendo ao longo do tempo. Não dá pra pular etapas, não pula etapas, entendeu? Vem uma coisa de cada vez, e logo ali, meu irmão, você vai estar pronto, você não vai aprender a falar inglês em 2, 3 meses, entendeu? Aqui é a mesma coisa, você vai aprender ao pouco, aos pouquinhos ali, praticando. Beleza? Deixa o like aí pra nós aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e comenta aí pra baixo o que você achou desse vídeo aí, o que você tá achando desse vídeo, dá dica aí de vídeo pra gente também. O mais importante de tudo aqui, é se inscrever no canal, e me ajudar a chegar nos 400 mil aí, valeu? Vamos que vamos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí